Não, ainda não. Se ele tentar algo, ele tá lascado. Não tá, que é o quarto dele, pode entrar. Esmigo! Ele não tá. Cara, vocês não acreditam? Estou falando que ele não tá. Não, mas vai saber. Ele pode tá. Fica olhando aí. Pior que ele não tá, mano. Não tá, não tá. Tá, e daí? E agora? Como é que vai ficar? E agora não tem que ficar. Eu quero deixar um recadinho pra ele aqui, que a hora que eu pegar ele, o bagulho vai ser louco. Porque eu não tô pra brincadeira com ele. O bagulho vai ser louco? Vai ser louco. Tem certeza? Certeza, absoluta. Então, vem aqui. E aí, pai? Como é que foi lá? Mano, no começo foi de boa, mas depois foi cabuloso. Caralho, olha, as pernas lá entrando aqui, cara. Depois... Nossa, viado, tô sendo atacado pelos pernas longas aqui, cara. Pô, depois deu um medo, viado. Meu Deus, filho. Louco, viado, de pernas longas aqui. Olha aí. Nossa, vamos ter que vazar aqui, mano. Abre os vidros, abre os vidros. Caralho, viado. Aonde veio isso tudo? Olha aqui, viado. Abra aí. Nossa, mano. Que bagulho louco. Pô, mas... Paramos ali, trocamos uma ideia, meus, os pernas longas... Pô, abre aquele vidro de trás lá. O quê? Chegamos no AP. Vamos lá, Lala. Desenrolando com a mãe dele. A mãe dele foi de boa, né? Aí, depois, mano, vereguamos tudo. Não tinha nada, mano. Dei errado. Lala, vem. Lala. Vamos lá, Lala. Ela tá aí. Aí, nós viu tudo lá o que tinha, mano. Aí, ela deixou nós entrar pra ver se o Esmigo tava, mano. Mas tá, aí, no final da conversa, mano... Aí, passou o recado falando que ia pegar o Esmigo, né? Aí, ela falou... Ah, vocês vão pegar o meu filho mesmo? Puxou um... Ô, tu não é chato, né, irmão? O que é que tu quer, cara? Sai do meu pé. Ô, Esmigo, você tá onde? Não interessa. Você tá onde? Não interessa onde eu tô, mano. Na rua. Tu já sabe onde que nós passamos agora há pouco, né? Mata aquilo lá, mata aquilo lá. Tô fazendo meu corre, mano. Ele tá fudido, mano. Tá ouvindo? Tá fudido, mano. Tô entrou lá na minha casa de novo, irmão. A mãe acabou de me ligar aqui. Você tá onde? Sim. Os moleques meteram o louco nela. Não, eu preciso trocar uma ideia com você. Eu preciso trocar uma... Não, que meteram o louco? Aqui, não vem com essa aí. A gente mantém o respeito aqui. Você tá onde? Mantei respeito, mano. Você tá onde, viado? Você tá onde? Você tá onde? Eu só perguntei isso. Não interessa, mano. Não interessa, eu tô na rua, mano. Tá com medo? Tá se escondendo? Ó, e é o seguinte, mano. A gente vai ter que acertar o negócio da Lala ali, cara. Ali vocês passaram dos mitos. Quer acertar, mano? Não fui eu, irmão. Já falei, você quer botar um bagulho no meu rabo aí, dizendo que não fui eu. Não vai acertar o negócio da Lala, pai. Vocês rasparam o animal ali. Deixar o bicho tudo errado. Tá pensando de um bagulho que não fui eu. Eu falava se fosse eu, vou caber, cara. Não fui eu, sim. Mas tu tava junto, mano. Ó, seguinte. Não vou nem falar nada, tá, Esmigo? Você trata de você aparecer logo, tá, mano? Ia aparecer logo, mano. Mas vai acertar isso aí pessoalmente. Eu vou levar assim um pra vocês aqui. É? Beleza, então. Fica as ideias pra isso aí, cara. Galera, é o seguinte. Estamos aqui em Itajaí. A gente... Você sabe onde é a casa do formigo? Sei mais ou menos, mano. Eu sei que é pra... Uma vez aqui só. Também vi só uma vez. Mano, vamos entrar só por 38, não dá medo, né? Ah, não dá. Dizem que tava confusão, mano. Para na frente da casa dele. Para na frente da casa dele. Deixa a Noy Line aí. É, baixa o sujinho. Não deixa ninguém ver, tá? Dá a GoPro Line. Ó. Faz um favor. Mas já, estamos ajeitando aqui pra gente entrar. E vamos fazer o seguinte, mano. Ó, não podemos fazer... Tem o cinto aqui, velho. Puxar o cinto aqui, ó. Então, será que entramos com a GoPro na cabeça? Com a GoPro na cabeça da mulher, velho? Eu acho que você vai pelo mato, entra por trás e eu entro por frente. Só que a gente não tem rádio comunicador. Aham. Ó, Boca, a gente entra ele e deixa ele aí. Tá, deixa eu fazer o seguinte. Tá, faz isso. Bota na cabeça. Você comprou. Rapidão, vê se tem munição aí, Boca. Não tem nada de munição aqui. Só agir, meu filho. Da minha mochila, pô. Só tem isso, Fim de novo. Só, só isso. Tá louco, viado. Eu comprei um pacote com duas mil, mano. Vamos lá, família. Marcha. Deixa o que eu quiser. Deixa o que eu quiser. Índio, tá vendo ali? Aham. Eu vou entrar pelo mato. Tu vai entrar aqui por trás. Vou parar o carro ali. Tu já desce, tá ligado? E... É boa sorte, mano. Fecha. Você sabe a casa dele, né? Se eu quiser. Vou passar ali na frente, você já vai ver. Vamos passar. Baixa o fuzil, não deixa... Tem muito carro aqui na frente. Tem muita casa, né, mano? Tá, porta aberta. Fecha. Ó, tu vai entrar por aqui. Aham. Aqui, ó. Vou fechar. Não, viado. Você vai entrar... Calma, limpa a GoPro aí. Índio, não vai na afobação, viado. Espera aí eu estourar a porta da frente primeiro, beleza? Fechou. Aí, quando você ver que eu tô lá dentro, você pode entrar. Fechou. Você pode entrar primeiro, viado. Senão, tá... Tu entra primeiro. Ó, a casa dele é... O que é a casa dele? Não podemos entrar na casa errada, né? Vocês também não tem um. É ali, ó. Cara, aqui na frente. Ó, tem gente aqui na frente, ó. Não vai ter que ser neutro, meu. Fechou. Já tá olhando, ó. Isso... Aqui, mano, tá de cama andar... Um, duas, e essa aqui, ó. Vamos só passar na frente, ó. Essa aí, ó. Entendeu? Tu tem que ir até essa casa, hein. Fechou. Já tô louco pra pegar, filho. Deixa a porta. Deixa a porta. Cuida, mano. Fechou. Tá. Eu quero não fazer... É embaçado. Raspa o meu cabelo, filho. Tô tendo raiva, filho. Eu tô ligado. Tô com ódio, filho. Deixa eu pegar uma. Com sorte. Fica aí, Lala. Fica aí, Lala. Fica aí, Lala. Fica aí, Lala. Acorda aí. Porra. Porra não, né? O que é isso aí, meu? Acorda aí. Senta aí, pô. Senta aí pra gente trocar uma ideia. O que vocês estão fazendo aqui, meu? Senta aí e não fala nada. Mas vocês entraram aqui, hein? Não sei. Você não foi rafar meu cabelo ontem? Quem rafou de cabelo, velho? A gente só veio trocar uma ideia. Troca a ideia desse jeito, hein? Por que que você raspou o cabelo do meu cachorro? Quem raspou o cabelo? Eu não raspei nada. Quer ir lá ver como é que tá o cachorro? Não fiz nada disso. É mentira. Não deixa eu levantar a cara, não, mano? Eu não fiz isso. Tá, abaixa isso aí. O esmigo falou que foi você. Não, é mentira dele, velho. Não fui eu, nada. Se o esmigo não atender aqui... Não larga o fuzil, índio. Não larga o fuzil. Se o esmigo não atender aqui, que tu tá pego comigo, tá? Tá, sai. Sai, 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 não. Sai nada. Escuta, fica de boa. Tomar uma barra. Qualquer movimento... Pra que essa palhaçada? Pra quê, pai? Pra quê? Só na perna. O que tu fez ontem com o moleque ali, ó? Raspou o cabelo do moleque. Não fui eu. Foi sim. Foi sim. Vai ficar de boa, índio. Não tira o olho dele. Foi, irmão. Tu é fato, né, cara? Me deixa em paz, cara. O dia em tempo que tu tá me ligando, porra. Não, 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 não. Não, não, não. É o seguinte, o esmigo. Vai falar com teu amiguinho aí. Fala com ele aí. Fala com ele aí. Que porra é essa aqui, meu? Eles estão aqui na minha casa. Que que tu aprontou, meu? Puta, que pariu, viado. Falei pra tu que não era pra rapar o cabelo do cabelo. Quem raspou o cabelo foi tu que fez isso, meu? Fala a verdade. Quem que raspou o cabelo do cachorro? Foi o esmigo. Não fui eu nada. De quem foi a ideia? De quem foi a ideia? Ele fez tudo. Ele tava me subornando. Tá, velho, o bagulho deu agora. Fala pra ele, então. Vem, vem com a mão pra trás. Não, não, não. Vai, 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 vai. Vem com as mãos pra trás. Vai, então sai, sai perto. Tem capacete aí? Tem capacete. Pra quem você quer ir, ele vai andar de moto? Agora é? Senta ali. Vai, pega o capacete lá. Senta ali. Tá ali em cima da mesa ali. Pra quem tem capacete ali? Vai, cara, pega o bagulho lá e vai com a mão pra trás. Abaixa esses troços aí, ó. Isso aqui é tão aí, rapaz. Vai, tá assistindo até os videozinhos ali, ó. Bota o capacete. Pra quem você quer capacete? Bota o capacete. Não vou botar o capacete. Não, deixa eu raspar o cabelo dele. Vem aqui, rapaz. Senta ali. Senta ali. Senta ali, porra. Pra quem tá trancando aí, meu? Você não tenta na fuga, não. Vai, fica ali na porta ali. Vai. Vai, cara. Bota essas mãos pra trás aí. Bota o capacete aí. Vai. Bota o capacete aí, meu. Bota o capacete aí. É o seguinte, irmão. Maltratou meu cachorro. Eu não maltratei meu cachorro. Bota o capacete aí. Bota esse capacete aí. Primeiro antes do capacete. Tira a camiseta. Pra quê? Tira. Vai, irmão. Meu Deus do céu. Sabe que não vai ficar assim, né? Pô, essa maquininha não tá pegando, filho. Tem maquininha de cabelo aí? Tem maquininha de cabelo aí? Não tem. Tem sim. Tem, você trouxe aquela lá. Não tem. Vai achar. Não tem, não era minha. Não era minha. Era tua sim, acha aí. Vai, cara. Vai. Tu tem que ter uma maquininha. Vai, cara. Deixa correndo, deixa correndo. Correu o bagulho, vai ficar louco. Acha a maquininha de cabelo. Ela não tá ali, ali, ó. Deixa eu ver. Não tá funcionando. Vai, 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 vai. Passa pra cá, porra. Vai, não se rola não, irmão. Eu tenho que pegar a filha. Não se rola não, mano. Se ela não pegar, vai ser na tesoura. Que tesoura? Deixa a maquininha aí agora. Pra quê que vocês querem? Deixa no sofá. Vai pra lá. Vai cortar teu cabelo de novo? Vai, tu vai ver, meu cabelo de novo. Milhão, posiciona aí. Não, não. Bote o capacete. 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 Fica bem na porta aqui, ó. Fica bem na porta. Fecha a viseira. Vira de costa. Vai, rapaz. Agora é o seguinte. Fecha a viseira. Não. Fecha a viseira. Vira de costa. Não, não. Vira de costa. Não, eu faço isso. Vira de costa. Agora senta no sofá aqui. Senta no sofá, rapaz. Nossa. Ai, vocês vão me pagar. Não vai pagar. Olha o que você fez no cachorro. Eu não fiz nada. Senta aqui no sofá agora. Vamos trocar uma ideia. Olha, formiga. Não tinha nada contra ti, tá ligado? Não tinha nada contra ti. Tá doendo. Tá doendo, é. No meu cachorro doeu também, de certo. Deixa eu ver como é que ficou a costa. Vira aí. Só uma marquinha. Só uma marquinha. Só uma marquinha. Olha, um monte. Vocês vão me pagar, me pagam. Grava isso. Vamos atrapalhar lá atrás. Vamos lá. Não vou. Tira o capacete, rapaz. Aqui, vem aqui. Aqui tem uma tomada. E tu vai me falar onde está o esmigo, tá, mano? Eu não sei onde está ele. Você lembra, onde está, mano? Vai, vamos lá para trás. Pega essas maquininhas de cabelo aí. Não, quero ver se vocês vão fazer isso com ele. Foi ele que me importou. Você ainda vai fazer pior com o esmigo, mano? Vai, caminha. Vamos lá para o fundo da casa. Mas aqui, eu não quero. Vai, vai. Fundo da casa. Vem cá, vai, que vai mexer com o meu cachorro. Sai, vai para a chuva lá. Eu quero ver os meus cachorros. Eu vou mandar meus cachorros pegarem vocês. Esse cachorro, rapaz. Cadê meus cachorros? Vai para lá. Caminha para lá. Ah, mas está frio. É? Vai, rapaz. O cachorro também está passando frio sem pelo lá, agora. Quer cortar cabelo dele? Quero cortar, velho. Ele quer se vingar. Ele cortou o meu. Não, pai. Tu não vai sair correndo por esse terreno. Já está frio. Vem, 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 vem. Entra. Essa tomada ali, pega. Não, não funciona. Não, não, está sem luz hoje. Eu não paguei a luz. Vê se está funcionando aí a maquininha. Está sem luz aqui. Ele vai tentar pegar aqui, velho, a arma. Formil, tem o dó de ti, pai. Não, mas... Porque tu foi pulado errado, tá? Não fui, não fui. Eu podia ter sido do meu amigo, eu abri as portas para ti. Ele estava me subornando, ele estava me subornando. Então, sem vergonha, dá uma arma aqui, Angel. Vai deixar a moscada aí. Vem aqui. E aqui é onde? Não. Oi, Angel. Não fui eu que cortei. Não fui eu que cortei. Não fui eu. Vai, pai. Vem. Não, não. Baixa aí. Senta aí. Passa na zero, Angel. Calma, viado. Esse aqui não é, viado. Ele botou... Ah, ele botou um pente. Não, eu não botei nada de pente, não. Não, ela é assim. Ela é assim, ela é assim. Sério, ela é assim, ela é assim, ela é assim, ela é assim, ó. Tira aí. Não é assim, não. Pode tirar. Ela está cortando, ele é assim, ó. Tira, não é. Não está cortando nada, velho. Olha ali. É que o cabelo está molhado. Pega aquela aqui. Não, aquela não funciona, aquela não funciona. É, sim, ele botou um pente, viado, ali. Aquela que eu trouxe, olha lá. Olha aí. Vai devagarzinho, para não machucar o cabelo dele. Ah, meu Deus do céu. Mais um calvão de cria aí e deixa assim. Ai, ai, ai. Não é, mano? Você acha que vocês vão fazer sacanagem com nós e ainda vai deixar quieto? Porra, foi a época da putaria, mano. Eu sou que nem Sansão, perdi meu cabelo agora, perdi minhas forças. Ah, Luiz, para, meu. Ai, eu vou te pegar, meu. Pode pegar, senão. Você vai aprender, pai. Precisa prender a... Ai, 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 ai. Tira da testa, Índia. Ai, ai, ai. Tira da testa ali. Ô, tu tem sorte de não pegar leve, tá? Leve, leve. Tem sorte de não pegar leve? Eu vou ser só homizinho por causa disso aí, ó. É, por quê? Então, por que que você se... Repara embaixo, papai. Está calvo. O que que você se botou com nós, então? Eu não botei contra você. Porra, mano. Quem estava me subornando? Você e o Esmigo estão a semana inteira atrás de nós aí, fazendo sacanagem. Ai, tu acha certo o que tu fez? Certo não tá, mas certo o que vocês fizeram com o cachorro também. Ai, tá me machucando. Deixa o cavão de cria, mano. Tá o cavão, né? Olha, tá top. Ai, ai, ai. Bota um julhetão. Agora vai pra balada. Eu não vou pra balada desse jeito. Pode ir lá no Burger King, ir lá. Tu vai ganhar. É, se vingando, né? Ai, viu? A maquininha eu vou levar junto. Amiguinho, tá? Que ele a gente vai pegar também. E o dele vai ser pior. Tá? A maquininha aí, ó. Vamos aí, ó. Se prepare. Se prepare você, rapaz. Tchau. Se prepare. Ih, uh. Vamos embora aqui, ó. Se prepare. A chave na casa dele. Meu Deus do céu. Chora não. Meu cabelo. Chora não. Deixa eu só ver, Andy, ó. A gente chegar aqui, o Taticão tá aí fora pipoca a nós. Vem de boa, vem de boa, vem de boa. Bota o fuzil pra trás, Andy. Bota o fuzil pra trás. Tá limpo, vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora, 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 v